A CIDADE NO BRASIL O que é aquilo? Vá pra dentro do oráculo. Perse. Cronos, uma força do mal. Três de seus filhos, Zeus, Hades e Poseidon o destruíram. Ele está destinado a se erguer de novo para ter sua vengança contra o limpo e o mundo. A única coisa que tem o poder de salvar nosso lar é o Velocino de Ouro. Está no mar de monstros, o que os humanos chamam de Triângulo das Bermudas. Nossa missão exige o nosso melhor herói. O melhor de nós, a filha do Deus da Guerra, Clarice! Não fique triste por chegar sempre em segundo, Jackson. Tudo o que dizem sobre você está errado, Clarice. Até que você tem senso de humor. Essa é uma péssima ideia. Mas você nem sabe o que eu ia falar. Você ia falar que vai atrás do Velocino. Na verdade, ele ia dizer que nós vamos. Em agosto É a carruagem da danação. Parece mais um táxi de Nova York. É a mesma coisa. Outro lugar, por favor. Isso foi incrível. A Fox Film apresenta... Vamos ressuscitar Cronos. E os olimpianos conhecerão a morte. Percy! Precisamos muito da sua ajuda e não temos muito tempo. Se girar a tampa disto, vai liberar os ventos dos quatro cantos do mundo. Não, não! Aqui não! Aqui dentro não! A gente vai achar o Velocínio. Está na hora de ir. Não diga que são tubarões. Não são tubarões. Burst Jackson e o Mar de Monstros Breve nos cinemas. Também disponível em 3D digital.